Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça restabelece intervenção no serviço de transporte aquaviário no Maranhão. Considerando a grave lesão à ordem pública, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido do Estado do Maranhão para restabelecer a intervenção no serviço público de transporte intermunicipal aquaviário prestado pela Serviporto entre a ilha de São Luís e a Baixada Maranhense. A empresa permissionária do serviço havia impetrado o mandado de segurança para suspender os efeitos de um decreto do governo estadual e para impedir qualquer outro ato de intervenção na sua atividade. O Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu liminar para que a gestão do serviço fosse devolvida à impetrante no prazo de 48 horas. Ao STJ, o Estado do Maranhão argumentou que a manutenção da decisão do Tribunal Maranhense traria risco para o serviço, porque poderiam acontecer atrasos e interrupções no transporte aquaviário de passageiros e cargas, gerando dificuldade de abastecimento e graves prejuízos à população. O Estado alegou ainda que a liminar violaria seu poder dever de fiscalizar o serviço concedido, intervir na sua prestação, zelar pela boa qualidade do serviço e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade na forma da legislação aplicável. O ministro Humberto Martins considerou que não há prova pré-constituída inequívoca que se exige em mandado de segurança, no sentido de que o serviço era prestado de forma regular e com qualidade, bem como de que não seria o caso de edição do decreto de intervenção para assegurar a regularidade e a continuidade de serviço essencial. Na decisão, o presidente do STJ ressaltou que não ficou demonstrada de forma irrefutável ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade pública capaz de justificar a impetração de mandado de segurança.